Música Era um naval, um fuleiro, bonsamba de pandeiro Com fama de balaqueiro, saiu do Rio de Janeiro Destacado a uruguaiana Bem na manhã inventou moda, nego cheio de malícia Nunca deu mole pra polícia, deitou e rolou na cama No hipnik era artista, bom de papo, maior bamba Milongueou muita fulana, abriu os dedos e não mandou notícia Pura chifra na moral, nego cheio de mutreta Milongueiro, cola preta, quem não chora, não ama Povó fronteira e botou dez filhos no mundo Mas não foi o vagabundo que diziam do Sacana Fez tanta escola aqui pra te encurtar história Quando chega a fevereiro, acende a luz da avenida Filho do mar, carregando a sua flâmula Sai na cova roxa e nós, vai na ilha do Maduque Faz o rio, faz o samba, faz sambar a academia Faz um truque, passa a bamba e enche o povo de alegria Esse naval, o fuzileiro, era um cara bem bacana Que a negada sempre homenageia e nota dez Quando o bumba bateria E eu tô aqui, tô tão feliz Sou o funk, carnaval, milonga, que eu sempre quis Sou na área Era um naval, um fuzileiro, bom de samba, de pandeiro Com fama de balaqueiro, saiu do Rio de Janeiro Destacado Uruguaiana Pum, pum